Olá minhas amigas e amigos cancerianos, cancerianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de janeiro de 2021. Vocês foram o 11º, o penúltimo signo a ir ao ar, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos, para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros, não esperem tanto a previsão de vocês. Ok, cancerianos? Então vamos começar com o trabalho, vamos começar com a parte de trabalho para quem já está trabalhando, para quem já está trabalhando, cuidado, pede um pouquinho mais de cuidado para vocês, cuidado com os colegas de trabalho, cuidado com a falsidade, cuidado com colegas falsos, cuidado com pessoas invejosas no seu ambiente de trabalho, cuidado com pessoas querendo puxar o tapete de vocês, é um mês que vocês devem ficar bem atentos, cuidado em quem vocês confiam, cuidado no que aquele amigo, no que aquela amiga diz aí para vocês em questão de trabalho, qual o rumo que ele ou ela fala para você tomar, o que ela manda ou ele manda você fazer, preste atenção, tá? Muitos de vocês podem cair até em golpes e armadilhas relacionadas a trabalho, tá? Colegas de trabalho puxando o tapete de vocês, então tomem bastante cuidado, fiquem bem atentos, fiquem bem espertos com esses colegas, tá? Nem todos são seus amigos, muitos são falsos e dissimulados, tá? E podem atrapalhar a vida de vocês, então tomem bastante cuidado, ok, cancerianos? Isso é para quem está trabalhando, vamos ver para quem está em busca de trabalho. Vem caminhos abertos para vocês, os caminhos de vocês estão todos abertos, é como se você tivesse a chave para abrir e destrancar todas as portas, todos os caminhos de vocês, tá? Todos os caminhos, todas as portas, todas as possibilidades ao favor de vocês, mas vocês muito parados, vocês muito estacionados, esse trabalho ainda não chegou ou pode até não chegar porque você não está correndo atrás. Muitos vão falar assim, ah, eu estou correndo atrás, eu estou entregando currículo, mas no fundo você sabe que não é aquele lugar, no fundo você sabe que não é naquela empresa, não é naquele lugar, não é ficar esperando que alguém arrume um emprego para vocês, é você ir à luta, é você batalhar, é você sair de onde você está, sair da sua... Então cuidado com ficar esperando que as coisas caiam do céu, ficar esperando que esse emprego chegue até vocês. Os caminhos estão abertos, vocês estão com a chave, com o poder na mão de vocês, então vá à luta, vá em busca que vocês conseguirem o emprego que vocês tanto desejam. Ok, cancerianos? Então era isso que eu tinha para vocês na parte de trabalho. E agora vamos para o amor, vamos ver o amor aqui para vocês, como que vai estar neste mês de janeiro. Vamos ver, vamos ver o amor para quem é comprometido e para quem está solteiro ou solteira. Vamos começar por quem está comprometido, como que vai ser o mês aí para vocês. Um mês de alegrias, um mês de vitória, dois, um mês de crescimento. Para quem já está em um relacionamento, é um mês muito bom, um mês muito favorável, um mês que vocês vão ter alegrias, que vocês vão ter vitórias, que vocês vão ter aí diversão junto, que o sol vem brilhando, iluminando a vida de vocês, trazendo clareza para o relacionamento, trazendo luz, trazendo prosperidade, fartura, trazendo crescimento, trazendo coisas boas, um relacionamento mais firme, mais alegre, mais sólido para vocês. Então um mês excelente para quem já tem aí um relacionamento, para quem já tem um parceiro ou uma parceira, tudo vai se resolver, tudo vai se ajeitar e tudo vai ficar bonito para vocês. Então aproveitem, ok, cancerianos? Vamos ver para quem está solteiro ou solteira, como vai ser o mês aí de janeiro. Os caminhos de vocês no amor também estão abertos, tá? Vocês estão com o poder nas mãos de vocês, o poder de seduzir, o poder de encontrar, o poder de conhecer, o poder de manter um relacionamento na vida de vocês. Vocês estão mais poderosos, tá? Vocês estão com um poder a mais na vida de vocês e caminhos abertos, tá? Prestem atenção nos seus círculos de amizade. Muitas vezes você está solteiro ou solteira porque não percebeu ainda um amigo, uma amiga com os segundos interesses aí em vocês, tá? Então, se você está solteiro, se você está solteira, preste atenção nos amigos, preste atenção nas amigas, preste atenção nas pessoas que estão próximas aí ao seu círculo de amizades, tá? Algum amigo, alguma amiga também pode se mostrar interessado em vocês, cancerianos. Então aproveite aí, se está solteiro ou está solteira, conhecer alguém ou descobrir alguém interessado aí em vocês, ok? Então era isso que eu tinha para vocês sobre amor. Agora vamos de conselho do tarô. Vamos ver que conselho o tarô vai trazer para vocês, para esse mês de janeiro, cancerianos. Vamos ver. Vou abrir aqui o tarô para a gente tirar uma carta. Vamos ver o conselho. Saiu a carta do Eremita, a sabedoria. O recolhimento leva o autoconhecimento que traz a luz para a solução de qualquer problema com sabedoria. Só através da meditação e reflexão conquista-se a felicidade. Você está no caminho certo da realização e da felicidade, tá? Aqui é uma carta que diz que o recolhimento, que você ficou um pouco mais quietinho, ficou aí estudando um pouco mais, analisando um pouco mais, agora você vai ter um grande retorno. Você se autoconhece, você não tem mais qualquer tipo de problema consigo mesmo. Então você consegue aí melhorar as coisas, tá? Então você está no caminho certo da realização e felicidade. Então aproveitem, ok, cancerianos? E vamos ver o que vocês precisam dar atenção nesse mês de janeiro. O que você precisa dar um pouco mais de atenção na sua vida nesse mês de janeiro, tá? Vamos ver aqui um conselho. O que vocês precisam dar de atenção na vida de vocês? A inspiração. Vocês precisam ficar mais inspirados, mais inspiradas. Buscar inspiração em vocês mesmos e nos outros, tá? Buscar se inspirar, é como se você fosse o criador de uma obra de arte. Você precisa viver inspirado, tá? Ter aí a sua inspiração para criar a sua obra de arte. Então se dedique, se inspire, faça coisas que te deixem inspirado a viver. Coisas que te levam à inspiração, tá? Faça coisas boas aí que vocês terão ótimos resultados neste mês de janeiro. Ok, cancerianos? Então era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.